Música Esta noite, ao dar um passo de fé de ouvir uma oração como esta durante toda a noite, você abre um portal divino para receber curas e milagres em sua vida. Portanto, aumente a sua fé nesta hora e abra o seu coração, para que tudo aquilo que parece impossível em sua vida, se torne possível hoje, agora, através do poder da oração. A palavra nos diz em Lucas 1,37 Porque para Deus nada é impossível. Imagine acordar pela manhã com a sensação de paz, de bem-estar, com sua saúde revigorada e sua fé mais forte do que nunca antes. Isso não é apenas possível, mas é uma promessa poderosa que Deus nos faz. E Ele deseja cumprir essa promessa em sua vida, hoje mesmo. Só depende unicamente de você. Em Êxodo 15,26 encontramos Porque eu sou o Senhor que te sara O milagre de cura, de restauração, de renovo na sua vida espiritual, material e emocional está ao seu alcance, esperando apenas a sua decisão de abrir as portas do teu coração. Em Jeremias 29,12 encontramos Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim a oração e eu os ouvirei. Invocar a Deus significa clamar com fé. Assim como um amigo chama, clama pelo outro pedindo ajuda Deus nos ouvirá se você se aproximar dEle com mais confiança em seu coração. Se nos aproximarmos dEle mais e mais e clamarmos por Ele pedindo ajuda Assim como um amigo pede ao outro Ele nos ouvirá e nos sarará. Então agora, vamos a esta oração para que tudo isso aconteça em sua vida esta noite Enquanto você estiver dormindo Enquanto você descanse Eu te convido agora A ajudar o nosso canal a crescer Assinando o canal Conhecendo também nossos outros canais que vou deixar fixado nos comentários E confirme a sua fé, agora digitando Amém Digite também Eu voltarei aqui para deixar o meu testemunho Ou coloque o nome daquela pessoa que precisa de uma oração como esta Digite algo Porque nós lemos todos os comentários Agora Vamos a esta oração Peço por meio dessa oração Que o Senhor Que o Senhor enche o meu coração esta noite Deposite em mim Uma fé Percebo-te como o Senhor Que o Senhor é o meu salvador e curador Pai Celestial Rogo-te esta noite Peço que conduzas a minha vida Entre em mim Entre em minha vida esta noite Trazendo-me a cura e a libertação E eu te clamo esta noite E eu te clamo esta noite Que o Senhor está sendo revigorado esta noite Que o Senhor está sendo revigorado esta noite Que o Senhor faça a tua vontade Que o Senhor faça a tua vontade em minha vida Que o Senhor traga a minha cura esta noite Traga a minha segurança Traga a minha restauração Traga a cura emocional e espiritual para a minha vida Pois eu creio que em ti Eu estou seguro Senhor Jesus Dirige o teu olhar para mim Com tua misericórdia Estenda tuas mãos sobre o meu corpo agora E opere a cura de todas as feridas Liberte-me de todas as dores Permita que a tua mão curativa repouse sobre mim Traga os teus poderes revitalizantes Deixe-os fluir por cada célula em meu corpo Pelas profundezas da minha alma Das plantas do meu pé até a minha cabeça Limpando e purificando-me Curando e restaurando-me por completo Conceda-me, ó Pai, a restauração O renovo Nesta noite de milagre e de cura Misericordioso Jesus Tu és o meu Senhor A alegria e o preenchimento da minha alma És o autor da minha vida Da minha salvação Esta noite venho em busca de uma cura para o meu corpo Para a minha alma Para o meu espírito Peço que reveles a tua misericórdia em minha vida Aliviando os meus temores As minhas tensões e ansiedades Conceda-me uma mente serena E um coração apaixonado por ti Para que através da certeza da sua presença em minha vida Eu possa aprender a habitar na tua presença Por meio de ti E que o seu poder e o seu amor que habita em mim Regenere o meu interior Trate e cure o meu interior E que através desta oração desta noite O Senhor abre as comportas do céu E derrame sobre mim Toda graça divina Para uma restauração Um renovo Uma vida nova Senhor Jesus Eleve-me além Para receber as tuas bênçãos curativas esta noite Derrame o teu olho santo sobre mim Assim como amanhã desperta renovado Assim como a alegria vem pela manhã Que venha pela manhã a minha restauração Que eu acorde curado, renovado Nesta noite de sono tranquilo Te peço que envie os teus anjos ao meu redor Anjos curadores Anjos que curam o meu corpo Cura a minha alma e o meu espírito Que restaure cada célula em meu corpo E cure as minhas dores e as minhas feridas Oro para que o longo do dia amanhã Seja mais um dia de renovo Um dia transformador Que eu seja vitorioso em todas as coisas Por meio de Cristo Jesus Senhor Deus Que esta noite Através desta oração noturna O Senhor cuides do meu corpo Conceda a minha cura Misericordioso Jesus Tu és a minha luz A minha alegria Peço que resida Dentro de mim Peço que preenche o meu interior Trazendo minha cura O renovo Venham esta noite em busca De uma cura física Nesta noite enquanto durmo Mostre-me a tua misericórdia Alivie os meus medos e ansiedades Conceda-me uma mente tranquila Um coração apaixonado por ti Para que pela certeza Da sua presença em minha vida O Senhor venha habitar em mim E por meio de ti Que eu venha fazer grandes obras Nesta terra Que eu venha ser saudável Para glorificar o teu nome Por meio desta oração O Senhor me concede agora A graça de ser saudável esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba Suas bênçãos de cura esta noite Esta noite eu ouço esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso A minha vida esta noite Eu me quebranto agora Quebranto o meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaurem Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus entes queridos E traga agora o seu renovo Derrama o seu óleo precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado pelas tuas mãos Para que amanhã eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto esta noite de oração Busco o Senhor Para que o Senhor coloque Os teus anjos ao meu redor Os teus anjos como médicos Que está restaurando Cada parte do meu corpo Que está curando as minhas dores E as minhas feridas Eu descanso na sua presença Esta noite Confiando na sua sabedoria E no seu poder Eu oro para que o Senhor Me incentive ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer o discernimento E o entendimento A clareza para fazer As coisas corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos É templo Do teu Espírito Pois é uma obra Da tuas mãos O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reivico agora Saúde para esse corpo Eu penso Em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde Agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem Do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo com os olhos Da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer Testimonharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Dali Gratidão Ao meu dia A minha restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará Da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego Meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em Tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure Cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda Minha vida Toda minha família Toda minha situação Nos Seus cuidados No Seu cuidado Divino e passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os Teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor Esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos Teus braços Eu descanso agora No Teu colo Querido Jesus Divino Médico Curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a Ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure-me na minha psique Cure-me Pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em Ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Eu rendivico a cura Esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos Os alimentos Em Tua palavra diz Para não nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a Ti Mas que eu venha viver O hoje saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir o Teu abraço O Teu abraço amoroso Eu abro as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Da cura na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de Ti Estou aqui Senhor Necessitando Da Sua mão poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei Com expectativa Pela totalidade Perfeita Da realização Da cura Que o Senhor Manifestou Em minha vida Manifestação De cura Em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio Eu creio No Seu poder De cura E no Seu Perfeito amor Descanso agora Na certeza Do poder De cura Acontecendo Eu sei Que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam Possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu Cura A milhares De pessoas O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como O Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor Pode realizar O mesmo Na minha vida Portanto Confiamos No poder Da Tua graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo Quando estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio Do nosso Senhor Jesus Eu te entendo Entrego todo o meu ser Diante de Ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com Tua graça Para que a minha força E coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Independente Do que aconteça E estou Segura em Ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche com Seu poder de cura Esta noite Expulse Tudo o que não Deve estar em mim Tudo o que não Faz parte Desse corpo Saudável Retire de mim Agora Em nome De Jesus Cristo E sei Que com Tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei Que o meu corpo Se renovará Se tornará Um corpo Saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções Equilibrada Um espiritual Forte Firme Em Tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me De acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo Teu amor Pela minha vida Ao Deus Creio Que o Senhor É o poder Creio Que o Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os Teus olhos De misericórdia Estenda Suas mãos Em meu corpo Agora E cure-me De todas As feridas Tire Todas as dores Tire Tire Todo o desequilíbrio Restaure Agora Cada membro Do meu corpo Restaure Agora Cada órgão Do meu corpo Traga Agora Senhor A cura E a restauração Para o meu Ente querido Para o meu Filho Para a minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus Entes queridos Tire-me Todas as dores Que a sua mão De cura Repouse Sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada Sela do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando E purificando Curando Restaurando-me Integralmente E dando-me Renovação Física Nesta noite Renovação Mental Nesta noite Renovação Espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor É o meu Senhor O meu Salvador A alegria Do meu coração O autor Da minha esperança Venham esta noite Em busca De uma cura física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me A tua misericórdia Alivia os meus medos E ansiedades Conceda-me A minha mente Tranquila Um coração Apaixonado Por ti Para que Pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar Em mim E por meio De ti Que eu venha Fazer grandes obras Nesta terra Que eu venha Ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio Desta oração O Senhor Me concede Agora A graça De ser Saudável Esta noite Senhor Deus Erga-me Para que Eu receba Suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço Esta oração Enquanto durmo Para que O Senhor Acesse O meu lar Acesse O quarto Onde estou Acesse O meu coração O Senhor Tem livre acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto Agora Quebranto O meu coração Enquanto durmo Permito Que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida Da minha família Dos meus entes queridos E traga agora O seu renovo Derrama o seu óleo Precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça Curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busco o Senhor Para que o Senhor Coloque Os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando Na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos É templo do teu Espírito Pois é uma obra Da tuas mãos O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reivindico agora Saúde para esse corpo Eu penso Em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde Agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé Eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito poder De cura Sobre mim Seu infinito poder De possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer Testemunharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Daliei gratidão Ao meu dia A minha restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Cada área Cada área da minha vida Tudo que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Coração Cure-me e livre-me O que está acontecendo O que está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure-me da minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Redivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos Nos alimento Em tua palavra diz Para não nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a ti Mas que eu venha viver O hoje saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço amoroso Eu abra as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Dá cura na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui Senhor Necessitando Da sua mão poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Deus ao meu lado Todas as coisas Se tornam possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu cura A milhares De pessoas O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como o Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego Confiamos No poder Da tua graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo Quando estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio Do nosso Senhor Jesus Eu te entrego Todo o meu ser Diante de ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com tua graça Para que a minha Força e coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me de acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro Em ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche com seu poder De cura esta noite Expulse tudo O que não deve estar em mim Tudo o que não faz parte Desse corpo saudável Retire de mim agora Em nome de Jesus Cristo E sei que com tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei que o meu corpo Se renovará Se tornará um corpo saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções equilibrada Um espiritual Forte Firme Em tua palavra Portanto Portanto peço Precioso Deus Cure-me de acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo teu amor Pela minha vida Ao Deus Creio que o Senhor É o poder Creio que o Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os teus olhos De misericórdia Estenda as suas mãos Em meu corpo agora E cure-me De todas as feridas Tire todas as dores Tire todo o desequilíbrio Restaure agora Cada membro do meu corpo Restaure agora Cada órgão do meu corpo Traga agora Senhor A cura e a restauração Para o meu ente querido Para o meu filho Para a minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes queridos Tire-me Todas as dores Que a sua mão de cura Repouse sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada cela Do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando e purificando Curando Restaurando-me integralmente E dando-me renovação Física nesta noite Renovação mental Nesta noite Renovação espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor é o meu Senhor O meu Salvador A alegria do meu coração O autor da minha esperança Venham esta noite Em busca de uma cura física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me a tua misericórdia Alivie os meus medos E ansiedades Conceda-me uma mente Tranquila Um coração Apaixonado por ti Para que pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar em mim E por meio de ti Que eu venha fazer Grandes obras Nesta terra Que eu venha ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio desta oração O Senhor Me concede agora A graça de ser Saudável esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba Suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto Onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto agora Quebranto meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus entes queridos E traga agora o seu renovo Derrama o seu óleo precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto esta noite De oração Busco o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo Que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo Que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos É templo Do teu Espírito Pois é É uma obra Da tuas mãos O Senhor Mesmo Me concedeu E fez Esse corpo Portanto Eu rendivico Agora Saúde Para esse corpo Eu penso Em nome Do seu filho Jesus Traga a saúde Agora Para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem Do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos Da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer Testemunharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Daliei gratidão Ao meu dia A minha restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará Da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em tuas mãos Para que o Senhor Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda A minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado Divino E passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor Esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos E dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure-me na minha psique Cure-me Cure-me No meu Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Eu rendivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu o dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos os alimentos Em tua palavra diz Para não nos preocuparmos com o amanhã Porque o amanhã pertence a ti Mas que eu venha viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente equilibrada Neste momento, ó Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço amoroso Eu abra as portas do meu ser Para que o Senhor Abra as portas da cura na minha vida Abra as portas da solução em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui, Senhor Necessitando da sua mão poderosa Curadora em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei com expectativa Pela totalidade perfeita Da realização da cura Que o Senhor manifestou em minha vida Manifestação de cura em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio no seu poder de cura E no seu perfeito amor Descanso agora Na certeza do poder de cura acontecendo Eu sei que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam possíveis para mim E reconheço Que o Senhor é o mesmo Ontem Hoje e depois O Senhor é o mesmo Deus Que concedeu cura A milhares de pessoas O Senhor é o mesmo Para me curar hoje Assim como o Senhor Realizou milagres na vida De pessoas como o paralítico O cego O Senhor pode realizar o mesmo Na minha vida Portanto Deus todo poderoso Amoroso Deus Confiamos no poder Da tua graça Sobre a nossa vida E que através desta oração Mesmo quando estivermos Dormindo Dormindo Sei que posso colocar A minha fé no Senhor Por meio do nosso Senhor Jesus Eu te entrego Todo o meu ser Diante de ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com tua graça Para que a minha força E coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me de acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro em ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche com seu poder De cura esta noite Expulse tudo O que não deve estar em mim Tudo o que não faz parte Desse corpo saudável Retire de mim agora Em nome de Jesus Cristo E sei que com tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova a cada manhã E sei que o meu corpo Se renovará Se tornará um corpo saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções equilibrada Um espiritual Forte Firme Em tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me de acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo teu amor Pela minha vida Ó Deus Creio que o Senhor É o poder Creio que o Senhor Pode fazer Senhor Minha esposo Minha esposa Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes Querido Tire-me todas as dores Que a sua mão de cura Repouse sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada cela Do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando Limpando e purificando Curando Restaurando-me Integralmente E dando-me Renovação Física Nesta noite Renovação Mental Nesta noite Renovação Espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor É o meu Senhor O meu Salvador A alegria Do meu coração O autor Da minha esperança Venham esta noite Em busca De uma cura física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me A tua misericórdia Alivie os meus medos E ansiedades Conceda-me Uma mente Tranquila Um coração Apaixonado por ti Para que Pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar em mim E por meio de ti Que eu venha Fazer grandes obras Nesta terra Que eu venha Ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio Desta oração O Senhor Me concede Agora A graça De ser Saudável Esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba As suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço Esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto Onde estou Acesse o meu coração O Senhor O Senhor O Senhor tem Livre acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto Agora Quebranto O meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida Da minha família Dos meus índices queridos E traga agora O seu renovo Derrama o seu óleo Precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busca o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando Na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar Em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar Boas decisões Para fazer Boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reinvico agora Saúde para esse corpo Eu peço Em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde Agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer Testemunharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Dali Gratidão Ao meu dia A minha Restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me Agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará Da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo Orava Todas as noites Deito E logo Durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as Enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego O meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure Cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda A minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado Divino e passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade Contigo Em unidade profunda Através Desta oração Que o Senhor Esteja Comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico O meu corpo curador Cure-me Cure-me esta noite Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Eu rendivico a cura Esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos Os alimentos Em tua palavra diz Para não nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a ti Mas que eu venha viver O hoje Saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço amoroso Eu abra as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Da cura na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui Senhor Necessitando Da sua mão poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei Com expectativa Pela totalidade Perfeita Da realização Da cura Que o Senhor Manifestou em minha vida Manifestação De cura Em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio No seu poder De cura E no seu perfeito amor Descanso agora Na certeza Do poder de cura Acontecendo Eu sei que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam possíveis Para mim E reconheço E reconheço que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu Cura A milhares De pessoas O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como o Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas De pessoas De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor Pode realizar O mesmo Na minha vida Portanto Deus Todo poderoso Amoroso Deus Confiamos No poder Da tua graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo Quando estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio Do nosso Senhor Jesus Eu te entrego Todo o meu ser Diante de ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto De mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com tua graça Para que a minha Força e coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro Em ti Pai celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche Com seu poder De cura Esta noite Expulse Tudo o que não Deve estar em mim Tudo o que não Faz parte Desse corpo Saudável Retire de mim Agora Em nome De Jesus Cristo E sei que Com tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei que O meu corpo Se renovará Se tornará Um corpo Saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções Equilibrada Um espiritual Forte Firme Em tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me De acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo teu amor Pela minha vida Ó Deus Creio que o Senhor É o poder Creio que o Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os teus olhos De misericórdia Estenda Suas mãos Em meu corpo Agora E cure-me De todas As feridas Tire Todas As dores Tire Todo O desequilíbrio Restaure Agora Cada membro Do meu corpo Restaure Agora Cada órgão Do meu corpo Traga agora Senhor A cura E a restauração Para o meu ente Querido Para o meu filho Para a minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes Querido Tire-me Todas as dores Que a sua mão De cura Repouse Sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada Sela do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando E purificando Curando Restaurando-me Integralmente E dando-me Renovação Física Nesta noite Renovação Mental Nesta noite Renovação Espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor É o meu Senhor O meu Salvador A alegria Do meu coração O autor Da minha esperança Venham esta noite Em busca De uma cura física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me A tua misericórdia Alivie os meus medos E ansiedades Conceda-me Uma mente Tranquila Um coração Apaixonado Por ti Para que Pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar em mim E por meio De ti Que eu venha Fazer grandes obras Nesta terra Que eu venha Ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio Desta oração O Senhor O Senhor O Senhor me concede Agora A graça De ser Saudável Esta noite Senhor Deus Entre Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida Da minha família Dos meus entes queridos E traga agora O seu renovo Derrama o seu óleo Precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pela tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça Curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busca o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando Na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar Em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar Boas decisões Para fazer Boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos É templo do teu espírito Pois é uma obra Das tuas mãos O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reindivico agora Saúde para esse corpo Eu penso Em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde Agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem Do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido Da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos Da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer Testemunharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Daliei gratidão Ao meu dia A minha restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará Da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo No sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Por que o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado divino E passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor Esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso A gente vive com a cura Esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor Concede-nos Os alimentos Em tua palavra Diz para não Nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a ti Mas que eu venha Viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço Amoroso Eu abra as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Da cura Na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui Senhor Necessitando Da sua mão poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei Com expectativa Pela totalidade Perfeita Da realização Da cura Que o Senhor Manifestou Em minha vida Manifestação De cura Em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio No seu poder De cura E no seu Perfeito amor Descanso agora Na certeza Do poder de cura Acontecendo Eu sei Que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam Possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu Cura A milhares De pessoas O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como O Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor Pode realizar O mesmo Na minha vida Portanto Deus Todo poderoso Amoroso Deus Confiamos No poder Da tua graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo Quando estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio Do nosso Senhor Jesus Eu te entrego Todo o meu ser Diante de ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto De mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com tua graça Para que a minha força E coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro Em ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche Com seu poder De cura Esta noite Expulse Tudo o que não Deve estar em mim Tudo o que não Faz parte Desse corpo Saudável Retire de mim Agora Em nome De Jesus Cristo E sei que Com tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei que O meu corpo Se renovará Se tornará Um corpo Saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções Equilibrada Um espiritual Forte Firme Em tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me De acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo teu amor Pela minha vida Ó Deus Creio que O Senhor É o poder Creio que O Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os teus olhos De misericórdia Estenda Suas mãos Em meu corpo Agora E cure-me De todas As feridas Tire Todas as dores Tire Todo o desequilíbrio Restaure Agora Cada membro Do meu corpo Restaure Agora Cada órgão Do meu corpo Traga Agora Senhor A cura E a restauração Para o meu ente querido Para o meu filho Para minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes queridos Tire-me Todas as dores Que a sua mão de cura Repouse sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada cela Do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando E purificando Curando Restaurando Restaurando-me Integralmente E dando-me Renovação Física Nesta noite Renovação Mental Nesta noite Renovação Espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor É o meu Senhor O meu Salvador A alegria Do meu coração O autor Da minha esperança Venham esta noite Em busca De uma cura física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me A tua misericórdia Alivie os meus medos E ansiedades Conceda-me Uma mente Tranquila Um coração Apaixonado Por ti Para que Pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar em mim E por meio de ti Que eu venha Fazer grandes obras Nesta terra Que eu venha Ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio desta oração O Senhor Me concede agora A graça De ser Saudável Esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba Suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço Esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto Onde estou Acesse o meu coração O Senhor O Senhor Tem livre acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto Agora Quebranto O meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida Da minha família Dos meus entes queridos E traga agora O seu renovo Derrama o seu óleo Precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busco o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando Na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar Em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo Que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo Que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor A partir de hoje A partir de hoje Eu escolho Cuidar bem Do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio Eu creio Minha vida Minha vida sendo restaurada Minha vida sendo restaurada O teu nome, Senhor Mantenho-me agora em uma atitude de fé E sei que o Senhor me curará Cuidará da minha vida Portanto, durmo esta noite tranquilo Com sono profundo E assim como Paulo orava todas as noites Deito e logo durmo Porque o Senhor estás comigo Que assim seja, esteja conosco Em nome de Jesus, esta noite Que o meu corpo seja curado Agora, curado em nome de Jesus Que todas as enfermidades sejam expulsas Querido Senhor, entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo, a minha saúde, a minha alma O meu espírito em tuas mãos Para que o Senhor cuide de mim Para que o Senhor restaure cada parte da minha vida Cada área da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor possa renovar esta noite Querido Deus, esta noite Abro as portas mais profundas do meu coração E permito que o Senhor entre e habite em mim E eu escolho esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado divino e passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos para a minha oração Cure-me E livre-me desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus e da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa proteção e amor Eu sei que a cura está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora nos teus braços Eu descanso agora no teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite de todo o mal Liberte-me Traga a libertação no meu ser Me dirijo a ti esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso rendivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu o dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos os alimentos Em tua palavra diz Para não nos preocuparmos com amanhã Porque o amanhã pertence a ti Mas que eu venha viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente equilibrada Neste momento, ó Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço amoroso Eu abra as portas do meu ser Para que o Senhor Abra as portas da cura na minha vida Abra as portas da solução em minha vida Nesta noite Nesta noite, diante de ti Estou aqui, Senhor Necessitando da sua mão poderosa Curadora em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei com expectativa Pela totalidade perfeita Pela totalidade perfeita Da realização da cura Que o Senhor manifestou em minha vida Manifestação de cura em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio no seu poder de cura E no seu perfeito amor Descanso agora na certeza Do poder de cura acontecendo Eu sei que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas se tornam possíveis para mim E reconheço que o Senhor é o mesmo Ontem, hoje e depois O Senhor é o mesmo Deus Que concedeu cura A milhares de pessoas O Senhor é o mesmo para me curar hoje Assim como o Senhor realizou milagres Na vida de pessoas Como o paralítico, o cego O Senhor pode realizar o mesmo na minha vida Portanto Deus Todo-Poderoso Amoroso Deus Confiamos no poder da Tua graça Sobre a nossa vida E que através desta oração Mesmo quando estivermos dormindo Sei que posso colocar a minha fé no Senhor Por meio do nosso Senhor Jesus Eu Te entrego todo o meu ser diante de Ti Eu Te aceito como meu pastor e salvador Curador Esteja perto de mim, ó Deus Nos meus momentos de dor e de fraqueza Sustenta-me com Tua graça Para que a minha força e coragem se renove Para que o meu corpo se renove e seja saudável Cura-me de acordo com a sua vontade E ajude-me a sempre acreditar que o Senhor Estás comigo independente do que aconteça E estou seguro em Ti Pai Celestial Por favor, tome conta da minha vida neste momento Por favor, ó Deus Cure-me Me enche com Seu poder de cura esta noite Expulse tudo o que não deve estar em mim Tudo o que não faz parte desse corpo saudável Retire-me agora Em nome de Jesus Cristo E sei que com Tua graça na minha vida A minha força, a minha graça se renova a cada manhã E sei que o meu corpo se renovará Se tornará um corpo saudável A minha mente se tornará equilibrada Emoções equilibrada Um espiritual forte, firme em Tua palavra Portanto, peço, precioso Deus Cure-me de acordo com a vontade de Cristo Jesus Cure-me pelo Teu amor pela minha vida, ó Deus Creio que o Senhor é o poder Creio que o Senhor pode fazer Senhor, olhe para mim com os Teus olhos de misericórdia Estenda as Suas mãos em meu corpo agora E cure-me de todas as feridas Tire todas as dores Tire todo o desequilíbrio Restaure agora cada membro do meu corpo Restaure agora cada órgão do meu corpo Traga agora, Senhor, a cura e a restauração Para o meu ente querido Para o meu filho, para a minha filha O meu esposo, minha esposa Meu cunhado, minha cunhada Traga agora a cura para os meus entes queridos Tire-me todas as dores Que a Sua mão de cura repouse sobre mim E Seus poderes vivificantes Fluam em cada cela do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando Restaurando e curando Restaurando-me integralmente E dando-me renovação física nesta noite Renovação mental nesta noite Renovação espiritual nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador A alegria do meu coração O autor da minha esperança Venham esta noite em busca de uma cura física Nesta noite enquanto durmo Mostre-me a Tua misericórdia Alivia os meus medos e ansiedades Conceda-me uma mente tranquila Um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Sua presença em minha vida O Senhor venha habitar em mim E por meio de Ti Que eu venha fazer grandes obras nesta terra Que eu venha ser saudável Para glorificar o Teu nome Por meio desta oração O Senhor me concede agora A graça de ser saudável esta noite Senhor Deus, erga-me Para que eu receba as Suas bênçãos de cura esta noite Esta noite eu ouço esta oração enquanto durmo Para que o Senhor acesse o meu lar Acesse o quarto onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso à minha vida esta noite Eu me quebranto agora Quebranto o meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus entes queridos E traga agora o Seu renovo Derrama o Seu óleo precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado pelas Tuas mãos Para que amanhã eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto esta noite de oração Busca o Senhor Para que o Senhor coloque os Teus anjos ao meu redor Os Teus anjos como médicos Que está restaurando cada parte do meu corpo Que está curando as minhas dores e as minhas feridas Eu descanso na Sua presença esta noite Confiando na Sua sabedoria e no Seu poder Eu oro para que o Senhor me incentive ao longo do dia Para que eu possa andar corretamente na lei do Senhor Para que eu venha praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro para que o Senhor traga o Teu Espírito Santo em minha vida Para me trazer o discernimento e o entendimento A clareza para fazer as coisas corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu Te louvarei ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos para a minha vida E eu peço que os Teus planos Sejam realizados em minha vida E que não seja a minha vontade Mas que seja a Tua vontade Eu estou aqui com toda a minha fé Diante de Ti esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor tem o melhor para a minha vida Sabendo que o Senhor tem o poder de me curar Ao Senhor pertence toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos é templo do Teu Espírito Pois é uma obra das Tuas mãos O Senhor mesmo me concedeu e fez esse corpo Portanto Eu reivindico agora saúde para esse corpo Eu penso em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho cuidar bem do meu corpo Eu escolho ser firme na fé Eu escolho Te servir todos os dias Eu creio e abro mão de tudo incorreto na minha vida Abro mão da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão da má conduta Cuido da minha língua e das minhas palavras E acredito em Seu infinito poder de cura sobre mim Seu infinito poder de possibilidades e bênçãos em minha vida E esta noite enquanto estou dormindo Estou sonhando e vendo com os olhos da fé Minha vida sendo restaurada Meu corpo sendo restaurado As dores desaparecendo Minha família restaurada Minha mente equilibrada Emoções reguladas E ao amanhecer Testemunharei A Tua glória na minha vida Te glorificarei E agradecerei Daliei gratidão ao meu dia A minha restauração Serei grato e anunciarei O Teu nome Senhor Mantenho-me agora em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará da minha vida Portanto durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo seja curado Agora Curado em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em Tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados Nos seus cuidados No seu cuidado divino E passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor Esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo Agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure-me na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Rendivico a cura Esta noite Peço-lhe Um corpo saudável Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor Concede-nos Os alimentos Em tua palavra Diz para não Nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a ti Mas que eu venha Viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço amoroso Eu abro as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Da cura Na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui Senhor Necessitando Da sua mão poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei Com expectativa Pela totalidade Perfeita Da realização Da cura Que o Senhor Manifestou Em minha vida Manifestação De cura Em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio No seu poder De cura E no seu Perfeito amor Descanso agora Na certeza Do poder De cura Acontecendo Eu sei Que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam Possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu Cura A milhares De pessoas O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como O Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor Pode realizar O mesmo Na minha vida Portanto Deus Todo poderoso Amoroso Deus Confiamos No poder Da tua graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo Quando estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio Do nosso Senhor Jesus Eu te entrego Todo o meu ser Diante de ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com tua graça Para que a minha Força e coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro Em ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche Me enche com seu poder De cura Esta noite Expulse Tudo o que não Deve estar em mim Tudo o que não Faz parte Desse corpo Saudável Retire de mim Agora Em nome De Jesus Cristo E sei E sei que Com tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei que O meu corpo Se renovará Se tornará Um corpo Saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções Equilibrada Um espiritual Forte Firme Em tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me De acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo teu amor Pela minha vida Ao Deus Creio que O Senhor É o poder Creio que O Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os teus olhos De misericórdia Estenda Suas mãos Em meu corpo Agora E cure-me De todas As feridas Tire Todas as dores Tire Todo o desequilíbrio Restaure Agora Cada membro Do meu corpo Restaure Agora Cada órgão Do meu corpo Traga Agora Senhor A cura E a restauração Para o meu ente Querido Para o meu filho Para a minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes Queridos Tire-me Todas as dores Que a sua mão De cura Repouse Sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada Celo do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando e purificando Curando Restaurando-me Integralmente E dando-me Renovação Física Nesta noite Renovação mental Nesta noite Renovação espiritual Nesta noite Misericordioso O Senhor É o meu Senhor O meu Salvador A alegria Do meu coração O autor Da minha esperança Venham esta noite Em busca De uma cura Física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me A tua misericórdia Alivie os meus medos E ansiedades Conceda-me Uma mente Tranquila Um coração Apaixonado Por ti Para que Pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar Em mim E por meio De ti Que eu venha Fazer grandes Obras Nesta terra Que eu venha Ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio Desta oração O Senhor Me concede Agora A graça De ser Saudável Esta noite Senhor Deus Erga-me Para que Eu receba Suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço Esta oração Enquanto durmo Para que O Senhor Acesse O meu lar Acesse O quarto Onde estou Acesse O meu coração O Senhor Tem livre Acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto Agora Quebranto O meu coração Enquanto durmo Permito Que o Senhor Me restaure Entre em cada Orgo Entre nas minhas Emoções Entre na minha Vida espiritual Entre na vida Da minha família Dos meus índios Queridos E traga agora O seu renovo Derrama o seu Óleo precioso Sobre cada um De nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busca o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando Na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar Em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar Boas decisões Para fazer Boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos É templo Do teu espírito Pois é uma obra Da tuas mãos O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reivico agora Saúde para esse corpo Eu penso Em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde Agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé Eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos Da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções E ao amanhecer Testemunharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Dali Dali gratidão Ao meu dia A minha restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará Da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure Cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre e habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado divino E passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor esteja Comigo Durante toda a noite Senhor dos céus e da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa proteção E amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Redivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor Concede-nos Os alimentos Em tua palavra Diz para não Nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a ti Mas que eu venha Viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ao amanhecer Já amanheceria Já amanheceria com expectativa Que me tornam possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor é o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor é o mesmo Deus Que concedeu cura A milhares de pessoas O Senhor é o mesmo Para me curar hoje Assim como o Senhor realizou milagres na vida de pessoas como o paralítico, o cego O Senhor pode realizar o mesmo na minha vida Portanto, Deus Todo-Poderoso, Amoroso Deus Confiamos no poder da Tua graça sobre a nossa vida E que através desta oração, mesmo quando estivermos dormindo Sei que posso colocar a minha fé no Senhor Por meio do nosso Senhor Jesus Eu Te entrego todo o meu ser diante de Ti Eu Te aceito como meu pastor e salvador, curador Esteja perto de mim, ó Deus Nos meus momentos de dor e de fraqueza Sustenta-me com Tua graça Para que a minha força e coragem se renove Para que o meu corpo se renove e seja saudável Cura-me de acordo com a Sua vontade E ajude-me a sempre acreditar Agora, em nome de Jesus Cristo E sei que com Tua graça na minha vida A minha força, a minha graça se renova a cada manhã E sei que o meu corpo se renovará Se tornará um corpo saudável A minha mente se tornará equilibrada Emoções equilibrada Um espiritual forte, firme em Tua palavra Portanto, peço, precioso Deus Cure-me de acordo com a vontade de Cristo Jesus Cure-me pelo Teu amor pela minha vida, ó Deus Creio que o Senhor é o poder Creio que o Senhor pode fazer Senhor, olhe para mim com os Teus olhos de misericórdia Estenda as Suas mãos em meu corpo agora E cure-me de todas as feridas Tire todas as dores Tire todo o desequilíbrio Restaure agora cada membro do meu corpo Restaure agora cada órgão do meu corpo Traga agora, Senhor, a cura e a restauração Para o meu ente querido Para o meu filho, para a minha filha O meu esposo, minha esposa Meu cunhado, minha cunhada Traga agora a cura para os meus entes queridos Tire-me todas as dores Que a Sua mão de cura repouse sobre mim E Seus poderes vivificantes Fluam em cada cela do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando, curando Restaurando-me integralmente E dando-me renovação física nesta noite Renovação mental nesta noite Renovação espiritual nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor é o meu Senhor O meu Salvador A alegria do meu coração O autor da minha esperança Venham esta noite em busca de uma cura física Nesta noite enquanto durmo Mostre-me a Tua misericórdia Alivie os meus medos e ansiedades Conceda-me uma mente tranquila Um coração apaixonado por Ti Para que pela certeza da Sua presença em minha vida O Senhor venha habitar em mim E por meio de Ti Que eu venha fazer grandes obras nesta terra Que eu venha ser saudável Para glorificar o Teu nome Por meio desta oração O Senhor me concede agora A graça de ser saudável esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba as Suas bênçãos de cura esta noite Esta noite eu ouço esta oração enquanto durmo Para que o Senhor acesse o meu lar Acesse o quarto onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso à minha vida esta noite Eu me quebranto agora Quebranto meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus índios queridos E traga agora o Seu renovo Derrama o Seu óleo precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos ser abençoado Pelas Tuas mãos Para que amanhã eu amanheça Seu curado Renovado Restaurado Portanto esta noite de oração Busco o Senhor Para que o Senhor coloque os Teus anjos ao meu redor Os Teus anjos como médicos Que está restaurando cada parte do meu corpo Que está curando as minhas dores e as minhas feridas Eu descanso na Sua presença esta noite Confiando na Sua sabedoria e no Seu poder Eu oro para que o Senhor me incentive ao longo do dia Para que eu possa andar corretamente na lei do Senhor Para que eu venha praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos e para fazer o bem Eu oro para que o Senhor traga o Teu Espírito Santo em minha vida Para me trazer o discernimento e o entendimento A clareza para fazer as coisas corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu Te louvarei ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tenha os planos para que o Senhor tenha os planos para a minha vida E eu peço que os Teus planos sejam realizados em minha vida E que não seja a minha vontade Mas que seja a Tua vontade Eu estou aqui com toda a minha fé Diante de Ti esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor tem o melhor para a minha vida Sabendo que o Senhor tem o poder de me curar Ao Senhor pertence toda a saúde Toda a riqueza Toda a glória Todo o corpo saudável Os nossos corpos é templo do Teu Espírito Pois é uma obra das Tuas mãos O Senhor mesmo me concedeu e fez esse corpo Portanto Eu reivico agora saúde para esse corpo Eu peço em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde agora para esse corpo, Senhor Que a partir de hoje Eu escolho cuidar bem do meu corpo Eu escolho ser firme na fé E eu escolho Te servir todos os dias Eu creio e abro mão de tudo incorreto na minha vida Abro mão da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão da má conduta Cuido da minha língua e das minhas palavras E acredito em Seu infinito poder de cura sobre mim Seu infinito poder de possibilidades e bênçãos em minha vida E esta noite enquanto estou dormindo Estou sonhando e vendo com os olhos da fé Minha vida sendo restaurada Meu corpo sendo restaurado As dores desaparecendo Minha família restaurada Minha mente equilibrada Emoções regulada E ao amanhecer E ao amanhecer Testemunharei a Tua glória na minha vida Te glorificarei e agradecerei Daliei gratidão ao meu dia A minha restauração Serei grato e anunciarei o Teu nome, Senhor Mantenho-me agora em uma atitude de fé E sei que o Senhor me curará Cuidará da minha vida Portanto, durmo esta noite tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava todas as noites Deito e logo durmo Porque o Senhor estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo seja curado Agora Curado em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito em Tuas mãos Para que o Senhor cuide de mim Para que o Senhor restaure Cada parte da minha vida Cada área da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor possa renovar esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas mais profundas Do meu coração E permito que o Senhor entre E habite em mim E eu escolho esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos Seus cuidados No Seu cuidado divino e passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os Teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus e da terra Eu descanso agora Sob a Sua poderosa proteção e amor Eu sei que a cura está acontecendo agora Eu sei que a cura está acontecendo agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora nos Teus braços Eu descanso agora no Teu colo Querido Jesus Divino Médico Curador Cure-me esta noite de todo o mal Liberte-me Traga a libertação no meu ser Me dirijo a Ti esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso naquele que me fortalece Portanto A minha vida está assegurada em Ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso rendivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cura-me esta noite enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu o dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos os alimentos Em Tua palavra diz Para não nos preocuparmos com o amanhã Porque o amanhã pertence a Ti Mas que eu venha viver o hoje saudável Abençoado Com a mente equilibrada Neste momento, ó Deus Quero sentir o Teu abraço O Teu abraço amoroso Eu abra as portas do meu ser Para que o Senhor abra as portas da cura na minha vida Abra as portas da solução em minha vida Nesta noite, diante de Ti Estou aqui, Senhor Necessitando da Sua mão poderosa Curadora em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei com expectativa Pela totalidade perfeita Da realização da cura que o Senhor Manifestou em minha vida Manifestação de cura em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio no Senhor Eu creio no seu poder de cura Assim como o Senhor Assim como o Senhor realizou milagres na vida De pessoas como o paralítico O cego O Senhor pode realizar o mesmo na minha vida Portanto Deus Todo-Poderoso Amoroso Deus Confiamos no poder da tua graça sobre a nossa vida E que através desta oração Mesmo quando estivermos dormindo Eu sei que posso colocar a minha fé no Senhor Por meio do Senhor Por meio do nosso Senhor Jesus Eu te entrego todo o meu ser diante de ti Eu te aceito como meu pastor e salvador Curador Esteja perto de mim, ó Deus Nos meus momentos de dor e de fraqueza Sustenta-me com tua graça Para que a minha força e coragem se renove Para que o meu corpo se renove e seja saudável Cura-me de acordo com a sua vontade E ajude-me a sempre acreditar que o Senhor Estás comigo independente do que aconteça E estou seguro em ti Pai Celestial Por favor, tome conta da minha vida neste momento Por favor, ó Deus Cure-me Me enche com seu poder de cura esta noite Expulse tudo o que não deve estar em mim Tudo o que não faz parte desse corpo saudável Retire de mim agora Em nome de Jesus Cristo E sei que com tua graça na minha vida A minha força, a minha graça se renova a cada manhã E sei que o meu corpo se renovará Se tornará um corpo saudável A minha mente se tornará equilibrada Emoções equilibrada Um espiritual forte, firme em tua palavra Portanto, peço, precioso Deus Cure-me de acordo com a vontade de Cristo Jesus Cure-me pelo teu amor pela minha vida, ó Deus Creio que o Senhor é o poder Creio que o Senhor pode fazer Senhor, olhe para mim com os teus olhos de misericórdia Estenda as suas mãos em meu corpo agora E cure-me de todas as feridas Tire todas as dores Tire todo o desequilíbrio Restaure agora cada membro do meu corpo Restaure agora cada órgão do meu corpo Traga agora, Senhor, a cura e a restauração Para o meu ente querido Para o meu filho, para a minha filha, o meu esposo, minha esposa Meu cunhado, minha cunhada Traga agora a cura para os meus entes queridos Tire-me todas as dores Que a sua mão de cura repouse sobre mim E seus poderes vivificantes Fluam em cada cela do meu corpo E nas profundezas da minha alma Limpando e purificando, curando Restaurando-me integralmente E dando-me renovação física nesta noite Renovação mental nesta noite Renovação espiritual nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor é o meu Senhor O meu Salvador A alegria do meu coração O autor da minha esperança Venham esta noite em busca de uma cura física Nesta noite enquanto durmo Mostre-me a tua misericórdia Alivie os meus medos e ansiedades Conceda-me uma mente tranquila Um coração apaixonado por ti Para que pela certeza da sua presença em minha vida O Senhor venha habitar em mim E por meio de ti Que eu venha fazer grandes obras nesta terra Que eu venha ser saudável Para glorificar o teu nome Por meio desta oração O Senhor me concede agora A graça de ser saudável esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba as suas bênçãos de cura esta noite Esta noite eu ouço esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso A minha vida esta noite Eu me quebranto agora Quebranto o meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus entes queridos E traga agora o seu renovo Derrama o seu óleo precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado pelas tuas mãos Para que amanhã eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto esta noite de oração Busca o Senhor Para que o Senhor coloque os teus anjos ao meu redor Os teus anjos como médicos Que está restaurando cada parte do meu corpo Que está curando as minhas dores e as minhas feridas Eu descanso na sua presença esta noite Confiando na sua sabedoria e no seu poder Eu oro para que o Senhor me incentive ao longo do dia Para que eu possa andar corretamente na lei do Senhor Para que eu venha praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro para que o Senhor traga o teu Espírito Santo em minha vida Para me trazer o discernimento e o entendimento A clareza para fazer as coisas corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu te louvarei ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor tem os planos para a minha vida E eu peço que os teus planos sejam realizados em minha vida E que não seja a minha vontade Mas que seja a tua vontade Eu estou aqui com toda a minha fé Diante de ti esta noite Querendo Recebendo Sabendo que o Senhor tem o melhor para a minha vida Sabendo que o Senhor tem o poder de me curar Ao Senhor pertence toda a saúde Toda a riqueza Toda a glória Todo o corpo saudável Os nossos corpos é templo do teu Espírito Pois é uma obra das tuas mãos O Senhor mesmo me concedeu e fez esse corpo Portanto Eu reivico agora saúde para esse corpo Eu penso em nome do Seu Filho Jesus Traga a saúde agora para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho cuidar bem do meu corpo Eu escolho ser firme na fé Eu escolho te servir todos os dias Eu creio e abro mão de tudo incorreto na minha vida Abro mão da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão da má conduta Cuido da minha língua e das minhas palavras E acredito em Seu infinito poder de cura sobre mim Seu infinito poder de possibilidades e bênçãos em minha vida E esta noite enquanto estou dormindo Estou sonhando e vendo com os olhos da fé Minha vida sendo restaurada Meu corpo sendo restaurado As dores desaparecendo Minha família restaurada Minha mente equilibrada Emoções reguladas E ao amanhecer Testemunharei a Tua glória na minha vida Te glorificarei e agradecerei Daliei gratidão ao meu dia A minha restauração Serei grato e anunciarei o Teu nome Senhor Mantenho-me agora em uma atitude de fé E sei que o Senhor me curará Cuidará da minha vida Portanto durmo esta noite tranquilo Com sono profundo E assim como Paulo orava todas as noites Deito e logo durmo Porque o Senhor estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo seja curado Agora Curado em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito em Tuas mãos Para que o Senhor cuide de mim Para que o Senhor restaure Cada parte da minha vida Cada área da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor possa renovar esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas mais profundas Do meu coração E permito que o Senhor entre E habite em mim E eu escolho esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos Seus cuidados No Seu cuidado divino e passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os Teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor esteja Comigo durante toda a noite Senhor dos céus e da terra Eu descanso agora Sob a Sua poderosa proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Eu descanso agora nos Teus braços Eu descanso agora no Teu colo Querido Jesus Divino Médico curador Cure-me esta noite de todo o mal Liberte-me Traga a libertação no meu ser Me dirijo a Ti Me dirijo a Ti esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida está assegurada em Ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Eu redivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos os alimentos Em Tua palavra diz Para não nos preocuparmos com amanhã Porque o amanhã pertence a Ti Mas que eu venha viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente equilibrada Neste momento, ó Deus Quero sentir o Teu abraço O Teu abraço amoroso Eu abra as portas do meu ser Para que o Senhor Abra as portas da cura na minha vida Abra as portas da solução em minha vida Nesta noite Nesta noite Diante de Ti Estou aqui Senhor Necessitando da Sua mão poderosa Curadora em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei com expectativa Pela totalidade perfeita Da realização da cura Que o Senhor Manifestou em minha vida Manifestação de cura em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio no Seu poder de cura E no Seu perfeito amor Descanso agora na certeza Do poder de cura acontecendo Eu sei que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam possíveis para mim E reconheço Que o Senhor é o mesmo Ontem Hoje e depois O Senhor é o mesmo Deus Que concedeu cura A milhares de pessoas O Senhor é o mesmo Para me curar hoje Assim como o Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor pode realizar O mesmo na minha vida Portanto Deus Todo-Poderoso Amoroso Deus Confiamos no poder Da Tua Graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo quando Estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio do nosso Senhor Jesus Eu Te entrego Todo o meu ser Diante de Ti Eu Te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com Tua Graça Para que a minha força E coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a Sua vontade E ajude-me Agora 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 Em nome de Jesus Cristo Cura-me Cura-me de acordo Cura-me do meu corpo Restaure-me de acordo E nas profundo E nas profundezas Física Nesta noite Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me a Tua misericórdia Alivio Nesta noite Restaure-me de acordo Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus índios queridos E traga agora E traga agora O Seu renovo Derrama o Seu óleo precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas Tuas mãos Para que amanhã Eu amanheço curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busca o Senhor Para que o Senhor Coloque os Teus anjos Ao meu redor Os Teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na Sua presença Esta noite Confiando na Sua sabedoria E no Seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o Teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu Te louvarei De Ti esta noite Querendo Recebendo Sabendo Que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo Que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor A partir de hoje A partir de hoje Eu escolho Cuidar bem Do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido Da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos Da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer Testemunharei A tua glória Na minha vida Te glorificarei E agradecerei Dali Em gratidão Ao meu dia A minha restauração Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me Agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará Da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Sejam expulsas Querido Senhor Entrego Tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego O meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure Cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda Minha vida Toda minha família Toda minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado Divino e passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor Esteja comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure-me na minha psique Cure-me Cure-me os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso Todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador Da minha vida Por isso Redivico a cura Esta noite Peço-lhe um corpo Saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor Nos deu a vida O Senhor Nos deu o dia Nos deu a noite O Senhor Concede-nos Os alimentos Em tua palavra Diz para não Nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a ti Mas que eu venha Viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir O teu abraço O teu abraço Amoroso Eu abro as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Da cura Na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui Senhor Necessitando Da sua mão Poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei Com expectativa Pela totalidade Perfeita Da realização Da cura Que o Senhor Manifestou Em minha vida Manifestação De cura Em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio No seu poder De cura E no seu Perfeito amor Descanso agora Na certeza Do poder de cura Acontecendo Eu sei Eu sei Que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam Possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu Cura A milhares De pessoas De pessoas O Senhor O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como O Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor Pode realizar O mesmo Na minha vida Portanto Deus Todo poderoso Amoroso Deus Confiamos No poder Da tua graça Sobre a nossa vida E que através Desta oração Mesmo quando Estivermos Dormindo Sei que posso Colocar a minha fé No Senhor Por meio Do nosso Senhor Jesus Eu te entrego Todo o meu ser Diante de ti Eu te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com tua graça Para que a minha força E coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a sua vontade E ajude-me A sempre acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro Em ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche Com seu poder De cura Esta noite Expulse Tudo o que não Deve estar em mim Tudo o que não Faz parte Desse corpo Saudável Retire de mim Agora Em nome De Jesus Cristo E sei que Com tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei que O meu corpo Se renovará Se tornará Um corpo Saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções Equilibrada Um espiritual Forte Firme Em tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me De acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo teu amor Pela minha vida Ó Deus Creio que o Senhor É o poder Creio que o Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os teus olhos De misericórdia Estenda as suas mãos Em meu corpo Agora E cure-me De todas as feridas Tire todas as dores Tire todo o desequilíbrio Restaure agora Cada membro Do meu corpo Restaure agora Cada órgão Do meu corpo Traga agora Senhor A cura E a restauração Para o meu ente querido Para o meu filho Para a minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes queridos Tire-me Todas as dores Que a sua mão de cura Repouse sobre mim E seus poderes Vivificantes Fluam em cada Sela do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando e purificando Curando Restaurando-me integralmente E dando-me renovação Física nesta noite Renovação mental Nesta noite Renovação espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor é o meu Senhor O meu Salvador A alegria do meu coração O autor da minha esperança Venham esta noite Venham esta noite Em busca de uma cura física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me a tua misericórdia Alivie os meus medos E ansiedades Conceda-me uma mente Tranquila Um coração Apaixonado por ti Para que pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor venha Habitar em mim E por meio de ti Que eu venha fazer Grandes obras Nesta terra Que eu venha ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio desta oração O Senhor me concede Agora A graça de ser Saudável Esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba Suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto Onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto agora Quebranto meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada orgo Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus entes queridos E traga agora O seu renovo Derrama o seu óleo Precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busca o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte Do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando Na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar Em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar Boas decisões Para fazer Boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei Que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo Que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo Que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda a saúde Toda a riqueza Toda a glória Todo o corpo saudável Os nossos corpos É templo do teu espírito Pois é uma obra Da tuas mãos O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reindivico agora Saúde para esse corpo Eu penso Em nome do seu filho Jesus Traga a saúde agora Para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito poder De possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo com os olhos Serei grato Serei grato E anunciarei O teu nome Senhor Mantenho-me agora Em uma atitude De fé E sei que o Senhor Me curará Cuidará da minha vida Portanto Durmo esta noite Tranquilo Um sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado Em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos seus cuidados No seu cuidado divino E passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abra os teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abra o meu coração Para estar em unidade Para estar em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor esteja Comigo Durante toda a noite Senhor dos céus e da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa proteção E amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos teus braços Eu descanso agora No teu colo Querido Jesus Divino médico curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure-me na minha psique Cure-me Cure-me os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida está assegurada em ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso rendivico a cura esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cure-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu o dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos os alimentos Em tua palavra diz Para não nos preocuparmos com o amanhã Porque o amanhã pertence a ti Mas que eu venha viver o hoje Saudável Abençoado Com a mente equilibrada Neste momento Oh Deus Quero sentir o teu abraço O teu abraço amoroso Eu abra as portas do meu ser Para que o Senhor Abra as portas da cura na minha vida Abra as portas da solução em minha vida Nesta noite Diante de ti Estou aqui Senhor Necessitando da sua mão poderosa Curadora em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei com expectativa Pela totalidade perfeita Da realização da cura Que o Senhor Manifestou em minha vida Manifestação de cura em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio no seu poder de cura E no seu perfeito amor Descanso agora Na certeza do poder de cura acontecendo Eu sei que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam possíveis para mim E reconheço Que o Senhor é o mesmo Ontem Hoje e depois O Senhor é o mesmo Deus Que concedeu cura A milhares de pessoas O Senhor é o mesmo Para me curar hoje Assim como o Senhor Realizou milagres na vida De pessoas como o paralítico O cego O Senhor pode realizar o mesmo Na minha vida Portanto Deus Todo-Poderoso Amoroso Deus Confiamos no poder Da Tua graça Sobre a nossa vida E que através desta oração Mesmo quando estivermos Dormindo Sei que posso colocar A minha fé no Senhor Por meio do nosso Senhor Jesus Eu Te entrego Todo o meu ser Diante de Ti Eu Te aceito Como meu pastor E salvador Curador Esteja perto de mim Ó Deus Nos meus momentos De dor De fraqueza Sustenta-me Com Tua graça Para que a minha força E coragem Se renove Para que o meu corpo Se renove E seja saudável Cura-me De acordo Com a Sua vontade E ajude-me a sempre Acreditar Que o Senhor Estás comigo Independente Do que aconteça E estou seguro Em Ti Pai Celestial Por favor Tome conta Da minha vida Neste momento Por favor Ó Deus Cure-me Me enche Com Seu poder De cura Esta noite Expulse Tudo o que não Deve estar em mim Tudo o que não Faz parte Desse corpo Saudável Retire de mim Agora Em nome De Jesus Cristo E sei que Com Tua graça Na minha vida A minha força A minha graça Se renova A cada manhã E sei que O meu corpo Se renovará Se tornará Um corpo saudável A minha mente Se tornará Equilibrada Emoções Equilibrada Um espiritual Forte Firme Em Tua palavra Portanto Peço Precioso Deus Cure-me De acordo Com a vontade De Cristo Jesus Cure-me Pelo Teu amor Pela minha vida Ao Deus Creio que O Senhor É o poder Creio que O Senhor Pode fazer Senhor Olhe para mim Com os Teus olhos De misericórdia Estenda Suas mãos Em meu corpo Agora E cure-me De todas As feridas Tire Todas as dores Tire Todo o desequilíbrio Restaure Restaure agora Cada membro Do meu corpo Restaure agora Cada órgão Do meu corpo Traga agora Senhor A cura E a restauração Para o meu ente Querido Para o meu filho Para a minha filha O meu esposo Minha esposa Meu cunhado Minha cunhada Traga agora A cura Para os meus entes Queridos Tire-me Todas as dores Que a sua mão De cura Repouse Sobre mim E seus poderes Viverficantes Fluam em cada Sela do meu corpo E nas profundezas Da minha alma Limpando E purificando Curando Restaurando-me Integralmente E dando-me Renovação Física Nesta noite Renovação Mental Nesta noite Renovação Espiritual Nesta noite Misericordioso Jesus O Senhor É o meu Senhor O meu Salvador A alegria Do meu coração O autor Da minha esperança Venham Esta noite Em busca De uma cura Física Nesta noite Enquanto durmo Mostre-me A tua misericórdia Alivie Os meus medos E ansiedades Conceda-me Uma mente Tranquila Um coração Apaixonado Por ti Para que Pela certeza Da sua presença Em minha vida O Senhor Venha habitar Em mim E por meio De ti Que eu venha Fazer grandes Obras Nesta terra Que eu venha Ser saudável Para glorificar O teu nome Por meio Desta oração O Senhor Me concede Agora A graça De ser Saudável Esta noite Senhor Deus Erga-me Para que eu receba As suas bênçãos De cura Esta noite Esta noite Eu ouço Esta oração Enquanto durmo Para que o Senhor Acesse o meu lar Acesse o quarto Onde estou Acesse o meu coração O Senhor tem livre acesso A minha vida Esta noite Eu me quebranto Eu me quebranto agora Quebranto meu coração Enquanto durmo Permito que o Senhor Me restaure Entre em cada órgão Entre nas minhas emoções Entre na minha vida espiritual Entre na vida da minha família Dos meus índices queridos E traga agora E traga agora O seu renovo Derrama o seu óleo Precioso Sobre cada um de nós Para que venhamos Ser abençoado Pelas tuas mãos Para que amanhã Eu amanheça curado Renovado Restaurado Portanto Esta noite De oração Busca o Senhor Para que o Senhor Coloque os teus anjos Ao meu redor Os teus anjos Como médicos Que está restaurando Cada parte do meu corpo Que está curando As minhas dores E as minhas feridas Eu descanso Na sua presença Esta noite Confiando na sua sabedoria E no seu poder Eu oro Para que o Senhor Me incentive Ao longo do dia Para que eu possa Andar corretamente Na lei do Senhor Para que eu venha Praticar a justiça E ser justo Para andar Em bons caminhos E para fazer o bem Eu oro Para que o Senhor Traga o teu Espírito Santo Em minha vida Para me trazer O discernimento E o entendimento A clareza Para fazer as coisas Corretas Para tomar boas decisões Para fazer boas escolhas E eu te louvarei Ao amanhecer Pois eu creio Eu tenho fé Que amanhecerei Restaurado Curado Tratado Renovado Precioso Deus Eu sei que o Senhor Tem os planos Para a minha vida E eu peço Que os teus planos Sejam realizados Em minha vida E que não seja A minha vontade Mas que seja A tua vontade Eu estou aqui Com toda a minha fé Diante de ti Esta noite Querendo Recebendo Sabendo Que o Senhor Tem o melhor Para a minha vida Sabendo Que o Senhor Tem o poder De me curar Ao Senhor Pertence Toda saúde Toda riqueza Toda glória Todo corpo saudável Os nossos corpos É templo do teu espírito Pois é uma obra Da tuas mãos O Senhor mesmo Me concedeu E fez esse corpo Portanto Eu reivico agora Saúde para esse corpo Eu penso Em nome do seu filho Jesus Traga a saúde agora Para esse corpo Senhor Que a partir de hoje Eu escolho Cuidar bem do meu corpo Eu escolho Ser firme Na fé E eu escolho Te servir Todos os dias Eu creio E abro mão De tudo incorreto Na minha vida Abro mão Da minha mente Dos maus pensamentos Abro mão Da má conduta Cuido da minha língua E das minhas palavras E acredito Em seu infinito Poder de cura Sobre mim Seu infinito Poder de possibilidades E bênçãos Em minha vida E esta noite Enquanto estou dormindo Estou sonhando E vendo Com os olhos da fé Minha vida Sendo restaurada Meu corpo Sendo restaurado As dores Desaparecendo Minha família Restaurada Minha mente Equilibrada Emoções Reguladas E ao amanhecer E ao amanhecer Testemunharei Do sono profundo E assim como Paulo orava Todas as noites Deito E logo durmo Porque o Senhor Estás comigo Que assim seja Esteja conosco Em nome de Jesus Esta noite Que o meu corpo Seja curado Agora Curado em nome de Jesus Que todas as enfermidades Sejam expulsas Querido Senhor Entrego tudo o que sou Tudo o que tenho Tudo o que posso ter Entrego o meu corpo A minha saúde A minha alma O meu espírito Em Tuas mãos Para que o Senhor Cuide de mim Para que o Senhor Restaure cada parte Da minha vida Cada área Da minha vida Tudo o que não está certo Que o Senhor Possa renovar Esta noite Querido Deus Esta noite Abro as portas Mais profundas Do meu coração E permito Que o Senhor Entre E habite em mim E eu escolho Esta noite Colocar toda a minha vida Toda a minha família Toda a minha situação Nos Seus cuidados No Seu cuidado divino E passivo Por favor Senhor Durante esta noite Abro os Teus ouvidos Para a minha oração Cure-me E livre-me Desta dor Transforme o meu corpo Em um corpo saudável Abro meu coração Para estar Em unidade contigo Em unidade profunda Através desta oração Que o Senhor Que o Senhor esteja Comigo Durante toda a noite Senhor dos céus E da terra Eu descanso agora Sob a sua poderosa Proteção e amor Eu sei que a cura Está acontecendo agora Em meu corpo Meu Senhor e Salvador Meu curador e amigo Eu descanso agora Nos Teus braços Eu descanso agora No Teu colo Querido Jesus Divino Médico Curador Cure-me esta noite De todo o mal Liberte-me Traga a libertação No meu ser Me dirijo a Ti Esta noite Senhor Em tempos e dificuldades Onde só o Senhor Pode me ajudar Cure-me esta noite Querido Deus Cure-me das preocupações Cure na minha psique Cure os meus pensamentos Porque no Senhor Eu posso todas as coisas Porque tudo posso Naquele que me fortalece Portanto A minha vida Está assegurada em Ti Porque és o meu Deus O Criador da minha vida Por isso Eu rendivico a cura Esta noite Peço-lhe um corpo saudável Cura-me esta noite Enquanto durmo O Senhor nos deu a vida O Senhor nos deu O dia Nos deu a noite O Senhor concede-nos Os alimentos Em Tua palavra diz Para não nos preocuparmos Com o amanhã Porque o amanhã Pertence a Ti Mas que eu venha viver O hoje saudável Abençoado Com a mente Equilibrada Neste momento Ó Deus Quero sentir o Teu abraço O Teu abraço amoroso Eu abra as portas Do meu ser Para que o Senhor Abra as portas Da cura na minha vida Abra as portas Da solução Em minha vida Nesta noite Diante de Ti Estou aqui Senhor Necessitando Da Sua mão poderosa Curadora Em minha vida Querido Deus Ao amanhecer Já amanhecerei Com expectativa Pela totalidade Perfeita Da realização Da cura Que o Senhor Manifestou Em minha vida Manifestação De cura Em meu corpo Em minha mente Em meu espírito Em minha família Eu creio No Seu poder De cura E no Seu Perfeito amor Descanso agora Na certeza Do poder de cura Acontecendo Eu sei Que o Senhor Deus Ao meu lado Todas as coisas Se tornam Possíveis Para mim E reconheço Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E depois O Senhor É o mesmo Deus Que concedeu Cura A milhares De pessoas O Senhor É o mesmo Para me curar Hoje Assim como O Senhor Realizou milagres Na vida De pessoas Como o paralítico O cego O Senhor Pode realizar O mesmo Na minha vida Portanto O Senhor O Senhor Presidente É o mesmo Amém. 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 Amém.